As nossas equipes estão trabalhando a todo vapor, o setor público, o setor privado, município, Estado, governo federal e hoje com a minha equipe eu pude ter uma atualização desse trabalho. Primeiro, estamos integrados com a Fundação Getúlio Vargas, no dia de ontem estiveram com nove técnicos colaborando com o Estado do Piauí e uma equipe extraordinária com a academia, com as nossas equipes da Secretaria de Saúde de variadas áreas para tratar sobre os protocolos, o protocolo na área de saúde, ou seja, aquilo que é necessário, que são exigências necessárias para trabalhadores, para empregados quando dá retomada e também o protocolo econômico, como é que a gente vai tratar municípios e regiões que cumprem as regras, tem testagens, tem condições ali de atendimento, de integração na área das barreiras, na parte do programa que garante as condições de ter o busca ativa, ter a equipe do programa Saúde da Família, da atenção básica integrado e garantindo a localização das pessoas com coronavírus ou pessoas que são da área de risco. Então, esse trabalho deve ser aprontado até por volta de segunda-feira, pois na terça-feira nós vamos apresentar para o Comitê Emergencial Covid-19, mas eu estou muito animado com o trabalho competente que o Piauí está fazendo.